Para que a gente possa entender o acompanhamento da restrição de crescimento hoje, nós temos que entender alguns conceitos que eram utilizados como verdades até alguns anos atrás. Então, esse é um artigo extremamente importante no estudo da vitalidade, que é um artigo do professor Nicolás e do professor Bachar, onde eles colocam como que eles identificam uma sequência de progressão das anormalidades do Doppler na inscrição placentária, nos bebês restritos. Então, eles descrevem uma cascata de eventos que deveria ser o padrão para todos os bebês com inscrição placentária. Esse é um artigo de 2008. Então, o que os autores mostram? Então, eles colocam para a gente que a sequência de alteração do Doppler é uma constante que acontece em toda a inscrição placentária, da mesma forma em todos os bebês. Então, primeiro, ocorreria uma alteração da artéria umbilical, depois aconteceria uma alteração da relação cérebro-placentária. Então, aqui é uma relação entre o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média dividido pelo índice de pulsatilidade da artéria umbilical. Então, o IP da cerebral média sobre o IP da umbilical, depois evoluiria para uma umbilical com diástole zero, a seguir uma alteração da artéria cerebral média com IP menor do percentil 5, depois a umbilical com diástole reversa e, por último, a alteração do ducto venoso. Aqui cabe em parêntese que o ducto venoso é considerado alterado quando ele apresenta o índice de pulsatilidade acima do percentil 95. Nós temos algumas evidências que nos permitem utilizar o ducto venoso alterado quando o índice de pulsatilidade se encontra acima do ponto de corte de 1. Então, eu coloquei aqui nessa apresentação que nós estamos utilizando no serviço de medicina fetal dos CETLOS e na maior parte dos outros serviços brasileiros. Então, o ducto é alterado, em vez de utilizar o percentil e a tabela por idade gestacional, ele é considerado alterado acima de 1 como ponto de corte. Então, Nicolás e Bachar colocaram que essa é a sequência de eventos na insuficiência placentária e que essa sequência de eventos, ela poderia acontecer mais rápido ou mais devagar, dependendo da gravidade da doença. Então, uma doença leve, o bebê, ele alteraria o doppler da umbilical e rapidamente alteraria a relação cérebro-placentária e rapidamente evoluiria para uma umbilical com diástole zero. E eles colocam, então, a classificação da doença como leve, progressiva e grave, mostram que quanto mais grave o aparecimento é mais precoce da insuficiência placentária e até simulam o número de dias entre a alteração de um parâmetro para o outro parâmetro. Então, isso se tornou uma verdade por muitos anos, até que isso começa a ser questionado, surgem novos modelos. Em 2014, sai um artigo extremamente importante do grupo europeu de Barcelona, onde eles propõem uma nova classificação para restrição de crescimento, uma nova forma de diagnosticar e de acompanhamento desses bebês. E eles colocam, então, que só o uso da artéria umbilical, que era o primeiro parâmetro utilizado até esse período, não seria tão eficiente. E mostram esses dois gráficos bem interessantes. Então, nesse gráfico da esquerda, eles colocam que em azul escuro são os fetos com restrição com a artéria umbilical alterada, em azul claro, os fetos com a artéria umbilical normal. Então, a gente pode perceber que tem muitos bebês restritos, principalmente no final da gravidez, que não vão alterar a artéria umbilical. Então, a gente colocou assim, opa, se nós estamos utilizando a artéria umbilical para diagnóstico, mas no final da gravidez ela não vai alterar. Então, nós estamos perdendo o diagnóstico de vários fetos, principalmente quando? A partir de 32 semanas de gravidez. E aí eles mostram que, se nós utilizarmos outros parâmetros do Doppler ou outros parâmetros, como o Doppler de artéria uterina, ou parâmetros de peso, artéria cerebral média, além da umbilical, nós vamos diagnosticar muito mais, principalmente no final da gravidez. Então, aqui são os bebês restritos, em azul escuro, os que têm qualquer sinal de restrição, mas que nós utilizamos vários outros parâmetros que não foram apenas a artéria umbilical. Então, olha como foi diagnosticado um número muito maior de fetos aqui, quando a gente compara com o lado de cá. Então, a artéria umbilical é um bom parâmetro para diagnóstico, isoladamente? Não. Opa, então, a partir daí, a gente começou a questionar o que a gente deveria usar. Então, a gente já falou que o peso abaixo do percentil 10 parece ser excessivo, né? Já que inclui muitos bebês sadios abaixo do percentil 10. Então, talvez não seja o ponto de corte. A umbilical não parece também ser o vaso que isoladamente é importante. Então, surgiram os novos modelos. Que, obrigatoriamente, eles têm que ser baseados em quê? Avaliação de Doppler, avaliação do peso fetal e avaliação da circunferência abdominal. Já que ela reflete o ganho de peso, né? O bebê gordinho ou magrinho nos fala sobre o ritmo de crescimento das próximas semanas. Então, o diagnóstico hoje tem que ser baseado não só no peso, não só no Doppler, mas num conjunto de parâmetros. E aí, ainda nesse mesmo artigo, o grupo europeu propõe uma classificação de acordo com o momento da doença. Então, os bebês que apresentam restrição de crescimento abaixo de 32 semanas são denominados bebês restritos precoce. E os bebês que apresentam restrição de crescimento acima de 32 semanas vão ser denominados de bebês com restrição do tipo tardia. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. A restrição de crescimento precoce é aquela restrição extremamente grave, tem uma associação com preeclâmpsia, o bebê muito pequeno, ele é muito novo em idade gestacional, só que não é tão frequente. Eu tenho a certeza que você está muito mais acostumado, na sua prática clínica, estar diante de um bebê que diminui o ritmo de crescimento no final da gravidez, do que aquele bebê extremamente grave. Então, a restrição precoce, ela acomete um número menor de fetos, em torno de 20% a 30% do total de restrição, tem uma prevalência de 1% a 2% na gravidez, mas está associada a pré-eclâmpsia precoce, a uma doença placentária grave. E esses bebês vão morrer, sim, muito, mas morrem de quê? De prematuridade. São bebês que têm pouca diferenciação de tecido, então eles não precisam de tanta oxigenação. Então, eles são muito resistentes durante a gravidez, mas eles acabam morrendo pela evolução rápida da doença, eles precisam nascer e morrem de prematuridade. Diferente do outro grupo, que é o grupo da clínica, que a gente faz o acompanhamento ambulatorial. Esse grupo é muito mais frequente, então acontece em 70% a 80% do total de restritos, 3% a 5% das gestações, pode estar associada a uma pré-eclâmpsia tardia, uma infância placentária leve, só que esse bebê, ele morre ou não morre? Morrem. E esses são aqueles óbitos que acontecem no final da gravidez, é um óbito a termo e são óbitos inesperados. Inesperados, então há uma alta associação com aqueles natimortos. São os bebês que morrem sem dar sinal. Então, eles vinham ganhando peso, eles caem um pouco no percentil, a gente acaba acompanhando e acontece um óbito fetal, entre aspas, inesperado. Então, esse é um grupo perigoso, porque ele não dá tantos sinais, nem tantas complicações maternas, igual ao grupo da restrição precoce. Então, nós temos dois tipos de restrição. E esses bebês vão se comportar de forma diferente. Então, aquela cascata de eventos, aquela escadinha proposta em 2008, ela não é mais uma verdade. Nós vamos ter grupos diferentes de bebês. Para o bebê com restrição precoce, como que acontece? Qual que é o primeiro vaso que vai alterar? Primeiro, a gente pode ter uma ulterina alterada. Nós não falamos que a mãe apresenta preeclâmpsia num grande número de casos. Então, a gente pode ter uma ulterina alterada. Após essa ulterina alterada, pode acontecer a alteração da relação cérebro-placentária. Aí, há um aumento da resistência da umbilical. E esse é o momento onde tem um dano placentário e começa a ter uma hipóxia, que é uma centralização. A seguir, há uma dilatação da artéria cerebral média, a centralização. E depois, começa a ter uma piora do ducto. Então, à medida que avança essa doença, a gente pode evoluir para uma diástole zero na artéria umbilical. E, por último, na presença de hipóxia, acidose, uma diástole reversa na artéria umbilical. E, até mesmo, isso aqui pode evoluir para uma diástole reversa no ducto venoso. Então, essa cascata é diferente. A umbilical, ela está no meio da escada e não no começo. Então, a gente pode ter a ulterina alterada. Primeiro, altera a relação. Depois, altera a umbilical. Então, se nós não ficarmos atentos à relação cérebro-placentária, nós só iremos fazer diagnóstico desse bebê aqui e não mais aqui. Então, quando a gente está na clínica, chega um bebê que caiu o peso, que está abaixo do percentil 10, ou percentil 11, percentil 12, tem que fazer a relação, jogar ou avaliar numa tabela de idade gestacional para essa relação cérebro-placentária, para ver se ela está abaixo do percentil 5. Porque, se ela tiver, já existe uma alteração de Doppler. Nós não precisamos esperar a umbilical alterar para falar que já há uma alteração demodinâmica, porque a umbilical é um passo seguinte e não o primeiro passo, igual a gente sempre imaginou. Então, esse é o bebê precoce. Como a doença é grave, ela acontece rápida e, geralmente, o bebê vai mudando de estágio ali, altera a uterina, altera a relação, altera o umbilical e piora muito rápido. Provavelmente, ele vai passar por todos os vasos e vai nascer, geralmente, prematuro. Agora, o segundo grupo é o bebê tardio, é aquele do final da gravidez. É uma doença mais leve, é uma diminuição da reserva placentária, é uma hipóxia mais leve. Então, como que esses bebês evoluem? Podemos ou não ter a uterina alterada? Então, cabe uma observação aqui. Eu preciso fazer a avaliação da uterina, então, a gravidez inteira? Sim, precisa. Antigamente, a gente não fazia. A gente achava que a uterina, uma vez normal, sempre normal. Não. Porque a uterina, ela vai diminuindo a resistência progressivamente a gravidez inteira. Claro que diminui muito mais no começo, mas a gravidez inteira, a resistência cai um pouquinho. Então, mesmo com 36, 37, 38 semanas, a gente precisa fazer o estudo da uterina. Porque ela vai ser o primeiro vaso a alterar aqui, por exemplo, no bebê com restrição tardia. Depois dessa alteração, altera a relação cérebro placentária, igual no precoce. Só que, aqui, não há alteração da umbilical. O próximo vaso que altera é a cerebral média, que diminui a sua resistência. Então, o que nós estamos falando aqui? Que o bebê restrito depois de 32 semanas, ele não altera o umbilical. Só 10% que altera. Então, nós não podemos utilizar a artéria umbilical para diagnóstico de restrição de crescimento tardio. Então, a gente vai ter que utilizar a artéria uterina, a relação, cálculo da relação cérebro placentária e a artéria cerebral média. E aí, dois anos depois, sai um artigo onde deixa mais claro para a gente quais são os critérios para o diagnóstico da restrição. Já levando em consideração tudo o que nós discutimos de 2014 em diante. Então, mudando o nosso conceito. Esse artigo é conhecido como DELF, esse protocolo DELF. DELF, na verdade, é a metodologia, que é um consenso. Então, os maiores especialistas do mundo sugerem os critérios e é avaliada a concordância ou discordância desses critérios e cria-se uma tabela de critérios baseada nessa experiência, nesse consenso dos especialistas. Então, em 2016, sai essa tabela de critérios diagnósticos que nós estamos utilizando atualmente. Então, esse é o critério atual para o diagnóstico do restrição. Então, nós dividimos a doença entre precoce e tardia, baseada em 32 semanas. Aqui é menor que 32 semanas. Aqui maior ou igual também a 32 semanas. E os critérios, as classificações são divididas entre parâmetros maiores e menores. Então, no restrito precoce, vamos lá, isoladamente no bebê restrito precoce. Qual é o diagnóstico? Quais são os critérios? Se ele tiver um peso ou um abdômen abaixo do percentil 3, esses são considerados critérios maiores. Eu só preciso de um critério. Então, eu estou lá no meu ultrassom, um bebê que tem um peso no percentil 2, ele é restrito. Um abdômen abaixo do percentil 3, só esse parâmetro. Pode anotar no laudo. Feto apresentando restrição de crescimento precoce. Então, são parâmetros isolados, critérios maiores. Ou uma artéria umbilical com diastole zero. Agora, e se nós tivermos aqueles bebês onde o peso estão entre o percentil 3 e 10 ou o abdômen entre o percentil 3 e 10? Isoladamente, nós não podemos falar que eles são restritos. Então, a gente vai precisar de um critério a mais. Quem são esses critérios? O Doppler. Nós não estamos falando do bebê com restrição precoce. Quem altera no restrito precoce? Uma alteração de uterina ou uma alteração da umbilical. Então, eu vou precisar de dois parâmetros menores combinados para dar o diagnóstico do restrito precoce. Quando o abdômen ou o peso estiver entre P3 e P10. E o outro grupo, o restrito tardio? Da mesma forma, se nós tivermos um abdômen abaixo do percentil 3 ou um peso fetal estimado abaixo do percentil 3, e isoladamente eles são critérios de diagnóstico. Então, eu não preciso dos dois. Um parâmetro isolado basta. Agora, se o feto apresentar um peso ou um abdômen entre P3 e P10, são necessários outros parâmetros, porque nós vamos precisar combinar os parâmetros. Então, é necessário uma relação alterada ou uma umbilical alterada que pode acontecer em 10% dos casos, ou ainda aquele bebê que vem caindo na curva de crescimento. Então, que ele caiu, por exemplo, dois quartis, ou seja, 50 de percentil. Ele era um percentil 70 e agora ele é um percentil 20. Então, essa queda de percentil intensa é considerada um parâmetro menor. Então, vamos voltar aqui para simplificar. Abdômen e peso abaixo do percentil 3 é critério de diagnóstico isolados independente da idade gestacional. No bebê restrito precoce, o que mais altera? A alterina e a umbilical. Então, se nós tivermos entre 3 e 10 de abdômen ou de percentil, de abdômen ou de peso, vamos adicionar mais um critério que provavelmente vai ser uma alterina ou uma umbilical que são os vasos que mais se alteram. Na restrição tardia, da mesma forma, entre o percentil 3 e 10, vou precisar de mais um parâmetro para dar o diagnóstico e aqui a gente vai utilizar principalmente a relação cérebro-procentária porque é a relação que vai alterar no bebê tardio. Raramente ele altera umbilical, apesar de poder utilizar umbilical também. Ou a queda acentuada no ganho de peso. Então, esses são os critérios atuais e vale lembrar que o mais importante para a gente é poder dar o diagnóstico do bebê restrito. Então, sendo o bebê restrito, agora sim, ele vai ser acompanhado de uma forma diferente. O parto vai ser feito num momento diferente porque ele tem maior chance de morbo e mortalidade. Enquanto o bebê pequeno constitucional, ele é um bebê saudável, ele pode ser acompanhado de um acompanhamento semelhante a de um feto normal que tem um crescimento normal. Concluindo, então, a restrição de crescimento intruterino continua sendo uma das maiores complicações durante a gravidez, pode ser classificado em precoce e tardia e o estudo do úper é uma importante ferramenta para diagnóstico da restrição. O diagnóstico deve ser baseado, então, nos critérios propostos pelo estudo DELF que nós discutimos. Gostaria muito de agradecer a sua participação nessa nossa discussão. Espero revê-lo brevemente para que nós possamos discutir sobre estágios de gravidade, da restrição de crescimento, protocolos de acompanhamento, momentos de interrupção. Muito obrigada e até logo!